A negação, opa, muita gente pergunta assim, Renato, quando é que eu sei que o problema é de negação? Filho meu, vai estar escrito. Negação sempre estará escrito. Então, a negação é o que, galera? Vai estar escrito. A negação é ponto final, tá legal? A negação da proposição, Abel toma café ou Walter não toma chá, será dada por... Galera, tem que negar o conectivo ou. Como é que eu faço pra negar o conectivo ou? Ó, você gosta de escrever. Pra negar o ou, o que que você faz, meu anjo? Olha pra cá. Quando nega o ou, você troca para o e e nega tudo. Coisa linda. Você faz o que, galera? Troca para o e e nega o que? Todo mundo. Show de bola? Então, quando for pra negar o conectivo ou, o que que você vai fazer? Você vai trocar pro e e vai negar todo mundo. Ou seja, o ou vai virar e. Abel toma café, vai ficar Abel não toma café. E. Agora, toma cuidado porque o inimigo quer o quê? Matar, roubar, destruir, fazer tudo. O inimigo é o cara da banca, é uma brincadeira, tá, gente? Então, o inimigo quer agir na tua prova. Quando ele manda, Walter não toma chá, o correto fica o quê? Walter toma chá, quando tu nega. Tem que tirar ou não? Show de bola? Agora, eu tenho que ver qual a resposta é isso. Abel não toma café e Walter toma chá. Lembrando, só troca ideia naquela que tem i. Ó, só troca ideia naquela que tem i. A letra B tá fora e a letra D tá fora. Por quê? Continua com o o. Vamos ver a letra A. Abel não toma café, ok? E. Walter não toma chá. Não! Tem que ser Walter toma chá, tá? Letra C. Abel não toma café, ok? E. Walter toma chá, ok? Gabarito, letra C de concurso que eu vou passar com o método MPP. Show? Marca aí o V da vitória pra gente arrebentar. Maravilha, galera.